Oi, o nosso prato hoje é macarronese, é como se fosse uma salada de macarrão, diz que é muito simples, você aí de casa vai poder aproveitar o fim de semana para poder fazer para os seus amigos, porque acompanha tudo, é o que diz a nossa chefe Cristiane Manente, ela que vai passar para a gente essa receita hoje, super simples, né Cris? Super simples, é uma salada de macarrão, aí a gente coloca uma maionese e ela passa a ser uma macarronese, muito leve e muito saborosa. Daí que vem esse nome? Daí que vem o nome, macarronese. Muito legal, então prepara aí papel e caneta e anota os ingredientes. 750 gramas de peito de frango sem osso, temperado com 4 dentes de alho amassados, suco de 1 limão, um tablete de caldo de frango, orégano, sal e pimenta do reino a gosto, meia xícara pequena de chá de óleo, uma cebola ralada, meio litro de água, meio quilo de macarrão. Para a montagem do prato, você vai precisar de 400 gramas de peito de peru ou presunto cortado em cubos, uma lata de ervilha, uma lata de milho verde, 300 gramas de azeitona verde picada, coentro picado, 1 quilo de maionese e 30 ovos de codorna cozidos. Ingredientes anotados, então vamos começar. Cris, o que você já tem aí no fogo? Eu já tenho uma água fervendo, a folhinha de louro, duas folhas de louro, sal, caldo de galinha e azeite. E aí você vai colocar? E aí eu vou colocar o macarrão para cozinhar. Vai deixar ele cozinhar aqui de 3 a 4 minutos e ele tem que ficar al dente, tá? 3 a 4 minutos, então? E aí a panela de pressão já está no fogo? A panela já está no fogo. Para esquentar mesmo? A gente vai refogar o nosso frango, que já está temperado, alho, sal, limão e orégano. Você coloca toda a xícara de óleo, então, na panela. Todo o óleo. E já vai passar, então, o frango. Isso, coloca a cebola. A cebola, sim. Que é o temperinho dele. Vai esperar dourar um pouquinho essa cebola aí? Espera dourar um pouquinho a cebola. E aí o frango aqui, você colocou o tempero de... É o tempero da receita, né? É alho picadinho, limão, orégano e sal. Tá? O meu orégano é fresco, eu vou tirar ele aqui. Aí a gente vai refogar ele aqui. Ou seja, enquanto o macarrão fica ali no fogo... Isso. Você vai deixando o frango... Vai preparar o frango, tá? Sendo preparado aí. Isso. E o frango vai só... Só é isso, não precisa mais nada agora? Não precisa mais nada. Ele vai refogar aqui, para a gente poder desfiar ele depois. Ah, então ele vai todo desfiado na receita. Todo desfiadinho na receita. Tá? Cris, e esses outros ingredientes que a gente passou aí, eles vão só no final já com o macarrão, só para misturar tudo pronto. Depois de pronto o macarrão e pronto o frango, a gente vai temperar a macarronese. Ou seja, muito prático, né? Uma receita dessa... Quanto tempo você leva para fazer? Olha, eu acredito que uns 30 minutos. Meia horinha ela já está pronta? Já está pronta. O frango é bem rapidinho, o macarrão muito rápido. E dá para acompanhar com o quê? Você falou em churrasco? Churrasco. É o ideal? É o ideal, é o churrasco. Mas dá para outras coisas se quiser também? Dá para o dia a dia também. Para um complemento? Dá, dá para um complemento. Coloque a água para o frango ficar no ponto certo e ficar mais fácil para desfiar depois. Feche a panela e deixe cozinhar na pressão. O macarrão já está pronto. Hora de escorrer a água e deixar ele à parte. Olha só, a Cris já desfiou todo o frango aqui. Está temperado, já está pronto. E agora você vai fazer a montagem do prato, né? Agora eu vou fazer a montagem. Eu vou temperar tudo, misturar. Vou colocando aqui no meu bol o frango. Já está pronto. O macarrão, que a Cris escolheu um mini-pene, né? Isso. Mas pode ser uma outra opção? Pode, pode ser uma outra opção. Pode ser um parafuso, pode ser um pene tradicional. O tamanho normal, né? O tamanho normal. Pode ser o colorido, que é muito bonito. Que aqui você pegou peito de peru, mas pode ser presunto. Pode ser presunto, pode ser salsicha. Aí vai do gosto da pessoa. A minha ervilha. Ervilha. O milho. O milho verde. Esse prato aqui dá para quantas pessoas? Esse aqui. Ah, dá para umas 10 pessoas. Está bom. Porque ele é... Agora a azeitona. A azeitona, picadinha. Os ovos também. Vamos mexer um pouquinho aqui. Bem mexido, agora você vai colocar o quê? Mexido, eu coloco o coentro. O coentro cortadinho. O coentro pode ser salsinha, pode ser uma cebolinha, tá? E por último aqui, por último, eu vou colocar a maionese. A maionese. A maionese. E aí você também não coloca sal, né? O sal já vem no preparo do frango, já vem no preparo. O sal já vem no preparo do frango, do macarrão. Do macarrão também. A maionese tem, né? Isso. Peito de peru. Porque senão acaba ficando salgado demais, né? Isso. A gente mexe bem aqui. Coloca os ovos. Posso jogar aqui? Pode. Aos pouquinhos, Ui. 30 ovos de codorna. De codorna. Que a Cris colocou. Tem que ter cuidado para mexer também, né? Aí a gente mexe aqui com cuidado para não quebrar, né? Para depois ele ficar bem bonito. Gente, a cara está uma delícia. A cara. Vamos experimentar. Já, já, para ver se está bom mesmo. Misturado e pronto. Prato feito. Já está aqui a macarronese. A gente vai comer ela sem nada, assim, que eu digo, sem acompanhamento. Sem acompanhamento. Mas você pode, mas ela pode também ser sem acompanhamento. Pode, pode ser sem acompanhamento. Tem o frango, tem o macarrão. Ele é um prato completo. É um prato completo. Já estou tirando aqui. Linda essa mesa que a Cris deixou para a gente. Mas chega aquela hora que quem está em casa fica me perguntando depois. Cris, é bom mesmo? Não minto não, gente. Aqui, se não estiver bom, eu falo mesmo, viu, Cris? Mas eu já vi que está muito bom. Colocar só um pouquinho aqui para experimentar. Você que está em casa, anotou os ingredientes, fica à vontade também, Cris. Eu vou comer. Fica todo mundo perguntando. Gente, tá uma... A cara está maravilhosa. Vamos experimentar, então. Ai, que água na boca. Cris. Aprovado. Aprovadíssimo. 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 Obrigado.